Este é Randolfe Rodrigues. Ele é senador pelo Amapá. Vive de fazer discursos contra corruptos. No entanto, tira fotografia com Lula e divulga em suas redes sociais. Sabemos que Lula é um dos maiores corruptos do mundo, condenado por corrupção e livrado temporariamente por uma ação institucional do Supremo, onde seu partido indicou a maioria dos membros. Randolfe Rodrigues foi vice-presidente da CPI da pandemia, político totalmente contraditório. Ele não consegue se encontrar. Faz parte da sua história se abraçar aos corruptos. Foto com Dilma, presidente que foi afastada por conta de uma pedalada de 60 bilhões de reais. Durma-se com um barulho desses. Outro senador, Jorge Cajuru, foi eleito pelo estado de Goiás. Confiando nas leis do país, fez críticas duras ao comportamento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Mais que isso, atribuiu ao mesmo uma série de crimes, inclusive venda de sentenças. O caso deveria ser investigado pelo Senado, a quem compete investigar ministros do Supremo. No entanto, o investigado é Cajuru. Ele perdeu a imunidade parlamentar e poderá ser processado pela Procuradoria-Geral da República, que já abriu, inclusive, um inquérito sobre isso. Enquanto isso, Gilmar Mendes está sorrindo e palitando os dentes. Nivinhos 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 L Steuer Nivinhos